Salve, Nassau Tricolor, Fonhoso. Salve, galera, VG. A gente vai falar sobre os horários do Aerolion de amanhã, certo? Teremos a tradicional saída lá no PC, às 11h30, lá na rua Mário de Andrade. Então, quem estiver no seu horário de almoço, tiver tempo, lá no PC, às 11h30, vai ter lá distribuição de fumaça, de sinalizador e de pisca, certo? Vamos lá, VG. E lá, faremos igual o Corinthians, vai ter a galera que vai acompanhando o ônibus, aquela carreata de moto, de bicicleta, da maneira que for, até o aeroporto velho. Chegando aqui no aeroporto velho é o meu dia, que o Fonhoso vai falar. Então, galera, diferente dos outros aerolion, que era no Pinto Martins, essa vez vai ser aqui no aeroporto antigo, tá? Então, a gente vai se concentrar aqui na rua, o ônibus vai estar parando aqui nessa rua e eles vão estar adentrando ali naquele portão verde. Os jogadores vão passar no meio da torcida, já está tudo alinhado. Então, assim, a gente pede, você que está no horário de almoço, você que vai trabalhar à noite, você que vai trabalhar à tarde, tem um horário, venha para cá, bora chegar junto, bora dar esse último abraço, esse último incentivo, né? Em busca desse título, vai ter bastante fumaça, pisca, sinalizador amanhã aqui, tá? Então, reatificando, como o IBGE falou, o horário sair do PCI 11h30, deve estar chegando aqui por volta de meio-dia, beleza? Então, vamos lá, traga sua fumaça, vai ter fumaça aqui também, mas a gente, se você puder trazer, pisca, sinalizador, seu foco.